Mas tem parada gay, Jerusalém. Mas quer que eu diga legal? É olho por olho, mas quer que eu diga legal? Não tem estupro. Vamos lá, educação. Então tá, não tem estupro. Desde 13 anos você é educado pra você amar o seu país, tá ligado? Você luta pelo seu país, você vive pelo seu país, pelo seu povo, irmão. Tá ligado? Tá ligado? Então, mas o Brasil é um país que não tem muito. Não tem, é vira-lata. Tem síndrome de vira-lata. A mentalidade de vira-lata, tem? Não, mano, todo mundo que veio pra cá, veio contrariado, irmão. É. Todo mundo que veio pro Brasil, veio contrariado. Ou tava preso, ou foi expulso. Ou veio preso, ou veio expulso, ou veio foragido, ou veio escravizado, ou quem tava aqui já foi roubado. Começou errado. E o bagulho, mano, então é um bagulho muito louco, irmão. Pô, vamos começar pelo princípio, com todo o respeito aos portugueses, a gente foi colonizado por eles. E saqueado também. Tá ligado? Colonizado e saqueado de coração. E colocaram o escravo a rodo aqui, escravizaram, fizeram uma colônia escrota. Não, tudo bem, não, não. Mas fizeram uma colônia escrota. Outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro, outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro pra todos que estão me ouvindo. Nemorou, amor, barato. Mas na realidade não foi o branco que escravizou o preto, tá? Foi o negro que escravizou o negro e vendeu pro branco na costa. Todo mundo sabe disso. Então, mano, não adianta, eu acho que tem certas coisas que a hipocrisia vem com uma forma tão grande, as pessoas colocam de um jeito tão escroto. Porque é o seguinte, irmão, eu vou falar, e a nobreza do negro tá onde? Porque a gente veio escravizado, mas a gente, pô, é muita gente nobre, tá ligado? Veio pra cá escravizado, e a nobreza ficou aonde? Tá ligado, irmão? A gente não, eu acho o seguinte, eu acho que o negro, ele não precisa de cota, ele não precisa de nada. Concordo com você. Eu acho que a gente é igual. O dia da consciência negra, tinha que ter o dia da consciência oriental, tinha que ter o dia da consciência do índio, o dia da consciência do branco, de todo mundo. Então, mano, isso pra mim é racismo também. É. Isso pra mim é racismo também, irmão. Porque dando um filamento legal, não me leva a mal, não. Eu vim escravizado, eu vim vendido pelo negro e salvo pelo branco, e aí? E hoje em dia eu sorrei, e aí? E aí, mano? E aí, Emílio? E aí? E aí, Emílio? E aí, Emílio? E aí, Emílio? É uma barbaridade, né, meu velho? Eu acho que toda... É ideologia, cara, ideologia escrota. Não, irmão, eu tenho que parar isso, irmão, que isso daí não vai a lugar nenhum. Pô, irmão, a gente tem que parar, porque o que acontece? A nossa sociedade, a gente tá vivendo... Até o que você sente, as pessoas impõem o que você tem que sentir. É claro, mas calma. Isso aí, concordo, cara.